A greve do INSS já acabou em boa parte do país, mas aqui no Ceará não. Já são três meses de negociação para os servidores e transtornos para quem precisa dos serviços. Os beneficiários reclamam da dificuldade de conseguir atendimento, seja por telefone, pelo aplicativo ou presencialmente nas agências. Seu Francisco tenta resolver um problema com o INSS há mais de 20 dias. Ele já ligou, acessou o aplicativo, veio pessoalmente à agência do Centro de Fortaleza, mas até agora não conseguiu nada. Todo dia eu venho aqui, todo dia que eu chego é que não tem uma solução. Que é só você ligar um 3-5 que você faz o agendamento e resolve alguma coisa, mas só que não resolve nada. Essa é a mesma situação da dona Maria. Ela já perdeu as contas de quantas vezes veio a esta agência na tentativa de resolver um possível desconto indevido na aposentadoria. Quem ganha um salário mínimo não tem condições de comprar um smartphone para entrar em um aplicativo, em qualquer aplicativo. E o 135 não conclui o agendamento. Então a gente fica no mato sem cachorro, sem saber o que fazer. Aí mandam para uma lan house, quer dizer, eu tenho que pagar para agendar um serviço que é direito meu. A greve do INSS continua afetando diariamente a vida dos beneficiários. O próprio instituto já considera o movimento encerrado, mas as entidades que representam os servidores ainda reivindicam melhores condições de trabalho. Tem 30% ou 40% em greve. E o que você não nota muito no atendimento, porque o atendimento está sendo preservado nas unidades que têm perícia médica. E a maioria dos servidores estão no teletrabalho, na análise. E essa análise, a produção, como eu já disse, caiu de 30% a 40% no Nordeste. A greve do INSS completa três meses agora, no dia 16 de outubro. Segundo a Fenaspes, o governo não quer reabrir as negociações com a maior entidade da categoria. Isso após duas entidades ligadas à CUT, sem o aval da categoria, terem assinado um acordo de greve. O texto garante aos servidores reajuste de 9% em janeiro de 2025 e 9% em abril de 2026, além de reestruturação da carreira, que passaria de 17 para 20 níveis. 30% da categoria continua aderindo à greve nas três gerências do Ceará, Fortaleza, Juazeiro do Norte e Sobral. Todas as agências continuam funcionando, mas com atendimento reduzido. De acordo com os servidores, o governo está usando de medidas assediadoras para inibir a paralisação. Nós estamos em greve há 90 dias. Desde o dia 16 de julho, nós estamos em greve. Já estão cortando o salário de novo e a gente continua em greve. Em nota, o INSS informou que em todo o Brasil, apenas 63 servidores permanecem paralisados. Isso porque, segundo o Instituto, somente uma entidade, a FENAPS, não assinou o acordo com o governo e continua realizando movimentos grevistas. Sobre a dificuldade de conseguir atendimento pelo telefone e pelo aplicativo, A assessoria de imprensa informou que os sistemas estão funcionando normalmente e pode ter havido um congestionamento pontual por causa do horário. O número 135 atende de segunda a sábado, das 7 da manhã às 10 da noite.